O cliente trouxe esse 3008 para a gente reclamando que o ar-condicionado não estava funcionando. Nós sabemos que o 3008 apresenta muito problema de vazamento no evaporador. Então o que a gente fez? Colocamos aqui na recicladora, verificamos as pressões, as pressões estavam baixas. Então nós recolhemos o fluido que tinha, pesamos o fluido, fizemos o vácuo e colocamos a carga plena para testar o funcionamento. O compressor funcionou bem, o carro teve uma eficiência excelente. Então nós recolhemos de novo, fizemos o vácuo e pressurizamos com essa mistura de nitrogênio e hidrogênio. E agora que entra o nosso detector. O hidrogênio é uma molécula muito pequena, tanto que ela é a primeira que a gente vê na tabela periódica. Ela passa por onde outros gases não passam, ela é a primeira a vazar. Então a gente sempre acha os vazamentos a partir disso. Esse detector vai achar essa molécula de hidrogênio e vai apitar na presença dela. Esse aqui é o evaporador, que está confinado dentro do painel. Então nós precisamos retirar todo o painel do veículo para trocar esse componente. Mas para você que ainda não tem tanta experiência na área, vem para Balneário Camboriú no nosso treinamento, que a gente aborda tudo isso e muito mais. E segue a gente no Instagram, ishi ar-condicionado. E até a próxima dica!